E aí, mano? Mapa merda com os Lex. Ô, odeia esse mapa. Os caras de preste, velho. Eu ganhei uma vez nesse mapa. A primeira vez que eu joguei nele e ainda foi porque o outro time ficou matando refém. Não, não, a gente ganhou uma vez. Lembra, Drizzy? Que a gente caiu aqui, lá em cima. Que você... Que tinha acabado de lançar a DLC. Não, não. Não, aquela é a primeira vez que você jogou. A gente perdeu, mano. Você postou aquele vídeo lá. A gente perdeu? Caralho, eu postei um vídeo que a gente perdeu, gente. Não, a gente tomou um pau. Eu falei, caralho, pra gente que eu postou um vídeo que a gente tomou um pau. Nunca, nunca tomei um pau na vida, né? 10 segundos. Pera, jodos. Você também pode ver esse mapa, velho. É muita janela, mano. Tem sempre pouca janela nesse mapa. Vá até o local do container biológico. Aqui atrás do muro que é sucesso, filho. Eu odeio as marotadas desse mapa. Eu odeio muitas. Nossa, eu passo muita raiva. Não, agora eu e o Nofax vamos jogar aqui agora há pouco. Tinha uma maluco pobre. Outro time marotando horrores de pente. Deve ser um bagulho muito fácil. Só pegar a mão. Eu entrei já que nem louco. Não, mas tava teletronizado. Ai, ratão. Ratão é mano. Eita porra. Ai, que vacilo, mano. Nossa, que vacilo. E ele tava aqui em cima de mim, Drizze. Ele saiu correndo quando eu cheguei, esse filho da puta. Eu não vi, mano. Alguém não apareceu na janela, velho. Eu recarreguei na frente do maluco. Eu vi o maluco vindo na minha direção e não fiz nada. Fiquei recarregando. Nem me mexer, não fiz nada. Eu tô totalmente perdido, mano. Alguém tomou um tiro aí. Alguém tomou um tiro aí. Alguém tomou um tiro aí. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Alguém tomou um tiro da sala. Proteja o meio container. Já dá pra lutar. Nossa, como eu dei esse mapa, velho. Tinha desistido da metadeadora. Nossa, que balinha, mano. Que balinha. O mapa não é ruim, mano. A merda é pegar as manhas dele. Ah, não. Mesmo com as manhas, velho. Não me desceu, brother. Eu acho ele escuro. Eu acho ele feio. Eu acho ele maneisinho. Eu acho que se ele tivesse saído, tipo, quando o jogo lançou, beleza. Mas eu não sei. O historinho, você vai de bench? O historinho? Pô, eu queria, mano. Vai? Ah, tá bom. Não, vou diminuir aqui, então. Não, não. Vai diminuir. Troca, 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 troca. Vai, vai, vai. Troquei, troquei, troquei. Vai, vai, vai. Não entendi essa. Ah, que eu adoro muito. É que eu peguei o bandit pra tentar pescar. Só que... Não ia acontecer. Então, o legal desse mapa aqui é que ele tem umas paradas que varam, que em outros mapas não dá pra parar. Tipo, estante de livro, tá ligado? Isso eu achei maneiro. Bom, os dois lados tem arame. Restam 10 segundos. Ativando câmera. Ó, escolhe uma janela e marota. Nossa, no norte, no norte, no norte. Geral no norte. Nossa, que câmera bosta. Tá geral no norte, tio. Deixa eu ver. Espera aí. Eu tô mega com medo aqui, passando essa. Z4, preparado. Boa no faxu. Boa. Camerão da porra. Ah, mano. Que mentira. Filha da puta. Ah, deitei um cara lá em cima, mas não matei. Porra, esses leds tomou C4, tomou o bocão e não morre, tio. Tomei led, lag, lag, lag. Pati, eu tô com uma câmera na frente dessa janela aí, não liguei não. Ah, morri. Tô chegando o objetivo, IQ. Puta, agora que eu vi que o objetivo é andar de baixo também, eu tô no lugar errado. Onde você saiu, no faxu? Pela porta grandona ali. Nossa, olha essa câmera que o no faxu colocou, que linda. É a pior câmera. Dá pra ver todos os acertadores. Ah, eu não tô vendo de onde eu tô, e mano, tinha ela lá de baixo. Até que enfim, esse led morreu, hein, tio. Caralho. Achei ela. Eu tinha certeza que os passos estavam em cima. Consegui marcar, não consegui marcar. Ela tá vindo no norte, ela também. Peguei. Vai, Stev, entrega pro pessoal aí, por que você tá jogando de mute. A arma dele tem um recoil bacana, qual que é? Não, porque... A arma do mute é boa pro caralho. É boa. Eu só não jogo ele porque não tem a COG. Mas a arma do mute não tem recoil nenhum e mata rapidão. E porque eu tô bom com o mute. Isolados. 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 Não. Bum, 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 bum. Mania de ficar mordendo porta agora. Puta, ele pegou esse negócio de morder madeira. O Bunny passou por isso já, ele passou por isso. Nossa, ficou insuportável. Aí ele parou. Acho que esse pai ele machucou. Aliás, sabe por que o Bunny parou de morder as paradas, velho? Porque ele perdeu os dentes, mano. Ele perdeu os dois caninos, velho. Ah, já caiu já? Caiu, caiu os dois. Tadinha, deu mó dó. Nossa, que container scrope, velho. Eu não vejo a hora que caia do Bilbo, mano. Os dentes, ele parece umas agulhas, velho. Ô, Dries, mas eu vou te falar, ele é outro cachorro, mano. Depois da queda dos dentes e tal. Porra, ele tá muito tranquilo, velho. Parou de morder. Quando ele começa a morder, aí a gente se liga que ele quer transar. Aí a gente pega algum urso que ele tem aqui, que ele tem um gato, que ele transa e tal. Aí ele transa e já era, ele fica de boa. É exatamente isso. Ele começa a abraçar. Primeiro, ele sabe quando o cachorro fica abraçando? Ele fica pegando as patinhas e agarrando assim. Eu tenho que comprar um ursão pro Bilbo, mano. O maior que ele tem é um leãozinho lá. E o leão é pequenininho, não chega no pau dele. O Bilbo come um leão. O Bunny come o Pluto e eu já achava que tava estranho. É o leãozinho do deus e é fiel no peito dele. Caralho. Ah, mano. Não, não pode ser. Não pode ser. Eu morri de novo sem saber por onde, velho. De novo esse filho da puta. Não pode ser. A parada nesse mapa é quebrar uma janelinha e se viajar dentro da casa. Eu tava dentro. Eu tava pela janela. Eu tentei camperar, idiota. Eu oficialmente não gosto desse mapa, velho. Não consigo. Tipo assim, eu não odeio ele que nem eu odeio fronteira. Mas eu oficialmente não gosto dessa puta. Ai, 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 ai. O cara não viu. Ai, mano. Subiu muita mira agora. Eu vi. Seu recolho ficou loucão. Ai, caralho. Nossa, tem três ali, velho. Tem três. Olha o bandit. Olha o bandit e a miséria que ele fez na gente agora. Ai, vai matar. Vai matar o dele. Tá vendo a minha direita. Espero que ele passe reto. Se ele der pra mim, ele me mata mesmo. Eu me vi antes de ouvir. Deu ver. Acho que ele tá na sala atrás de você, velho. Quebra o três de mim, não. Bolol. Vamos vir. Tá vendo aí. Direita. Ai. Ah, tinha dois. Nossa, eu tô muito lento, mano. Não, sou muito lento mesmo. Eu matei esse cara, ele não sabia o que fazer. Ah, tá difícil, né, queridos. Não dá, mano. Se ficar um pouco sem jogar essa merda, já era, velho. Ah, eu também tô. Já tava um estranho assim jogar. Hoje à tarde, joguei meia partida. Não, mas hoje eu vou jogar essa porra até o meu cu fazer um bico, velho. Olha que gostosinho. Deixa eu ver aquele biquinho assim, ó. Não, é aquele biquinho assim, isso mesmo. Meio iso, mano. Como é um cu isolado? É, então, eu ia falar essa porra. Calor pra caramba. Cabei de ligar o... Ventilado do olho. Mas peraí, eu tirei meu setup aqui. Porra, o ar-condicionado agora ficou mó bem posicionado. Não tá tudo lindo. Eu ouvi teu setup não? Tá lindo, mano. Não tá ligado. É que faltam uns detalhes. Tem que fazer o vídeo do setup com o bagulho. É que, então, eu comprei iluminação também, tá ligado? Comprei uma porrada de coisa maneira. Aí vai melhorar. Porra, Maia, é mó bom, né? Mudar o setup, mano? Eu também comprei uma parada, hein, mano. Chega dia 24. É, eu chego dia 28. Acho que eu já vou estar viajando já pra ter que chegar. Chega dia 24. Vou passar o nome aonde, Pati? Vou passar... Eu sempre vou pra mesma cidade, no interior, pra passar com a minha família. Eu vou pra Caraguatatuba, com o Cross. Vai, o quê? É praia, não é? Matei um cara, mas os outros me pegaram. Matei o Thatcher. Caralho, eu vou ter que correr, velho. Senão eu vou morrer. Porra, na moral, eu quase levei dois aqui, velho. Tem que eu dei bar em dois aqui, em três. Quando eu acho que eu mexei nesse mapa, eu vejo que eu tô perdido. Eu achei que eu tava numa escada, eu abri uma ginada e saí na escada que eu achei que eu tava. Quando você sai, não, a gente achou que você tava. Tá ruim, mesmo. Eu, oficialmente, eu acho que eu nunca vou gostar desse mapa mesmo, assim. Eu não consigo. Por mais que eu pegue as manhas, não, não. Ah, não, drone, não. Correndo. Agora que eu vi que não faz isso aí. Pior que a gente tá sem hook, né? Não, não era hook, não. Tem dock? Também não. Nossa, gente. Que comp boa. Que isso? Corre! Alguém pisou no esquilo aí, velho. Pisou com um ratinho de coisa. Eu sou o Lúcio, velho. Eu sou o Lúcio, velho. Eu sou o Lúcio, que nem ele é reanimado. Sou o Lúcio? Sou o Lúcio. Tô pegando vocês, cara. Tá acabando aqui, não, Fax? A gente vai ganhar essa rodada aqui. Porra, eu tô confiando muito nesse eco aqui, velho. Se ele... Nossa. Eu também que eu tô confiando nele. Se ele vacilar, fodeu, velho. É você que tá correndo, Driz? É o Driz, é o Driz. É o Driz. Tem uns caras aqui na direita, mano. Ó, a dronar aqui é onde eu tô. Preciso jogar um pouco ecoado por causa da porra do eco. Tô confiando muito nesse eco, mano. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, Saren. Boa. Mais um aqui onde eu matei isso. Vai que a Ashe é o que joga bem nosso cara. Boa. Ah, mano. O cara me varou, velho. Foi a Ashe. Puta, agora o Ashe saiu daqui. Agora eu tô em choque. A Ashe tá aqui, ó. E aí, né, né? Ah, mano, foi pelo... Puta, entrou. Entrou. Capitão entrou. Capitão tá lá. Deitou mais um. Boa, Drizzy. Ai, cara. Tô sendo horrível, mano. Tô muito lento, velho. Ainda bem que não foi a minha que é o quadrado. Eu tava na sua câmera, na hora daquilo que... Nossa, foi ruim mesmo. Mas ganhamos nesse mapa, olha aí, ó. Adeus Macumba. Tomando um cu o mapa do cacete. Taca o like aí, mano. Tô botou uma partida bonita nesse mapa. Beijo, fui.